O que ele tem a favor dele? Ele tem a favor dele um dado que saiu agora na pesquisa água do Brasil, que é a gigantesca desse... Escuta bem essa parte aqui, porque olha o que o Bolsonaro tem a favor dele. O que o Bolsonaro tem a favor dele? Volta. Isso aqui é a esquerda falando. Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. É sempre bom estar aqui com você. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. O Brasil, de acordo com a maioria da população brasileira, não é mais um país livre. Não é mais. A maioria da população diz que o Brasil hoje existe uma ditadura no judiciário. Não sou eu que estou dizendo isso. É a maioria da população. Então, qualquer pessoa que esteja fora do Brasil, fique sabendo que o Brasil hoje não é mais uma democracia. O que ele tem a favor dele? Ele tem a favor dele um dado que saiu agora na pesquisa água, do Brasil, que é a gigantesca desconfiança dos brasileiros sobre a mentira do judiciário. E o fato de que esse processo dele... Você ouviu o que ela falou? Vou botar de novo. Olha o que ela falou. A desconfiança. Passando, que vai vendo que puxou o tapete de um, que não foi tão legal como o outro, que estava mentindo aqui. Isso vai ser erodido. E ele está querendo repetir o tamanho. O que é que ele tem a favor dele? Ele tem a favor dele um dado que saiu agora na pesquisa água, que é a gigantesca desconfiança dos brasileiros sobre a mentira. Você ouviu a palavra que ela usou, pessoal? Você ouviu? Não sou... Não é o Bolsonaro. Eu sou bolsonarista. Não é um bolsonarista. É uma esquerdista que ela usou a palavra. Uma gigantesca desconfiança. Gigantesca desconfiança. Então, não eram bolsonaristas que estão desconfiados com o STF. Existe no Brasil uma gigantesca desconfiança. Então, o trabalho que está sendo feito contra o presidente Bolsonaro, claro, existe uma gigantesca desconfiança contra a justiça. Como essa justiça está sendo feita? Olha as palavras usadas pela própria esquerda. Gigantesca desconfiança. Vamos lá. O tapete tinha um que não foi tão legal como o outro, que estava mentindo aqui. Isso vai ser erodido. E ele está querendo repetir o tamanho disso. O que é que ele tem a favor dele? Ele tem a favor dele um dado que saiu agora na pesquisa do Brasil, que é a gigantesca desconfiança do brasileiro sobre a mentira do judiciário. E o fato de que esse processo dele, o ministro Alexandre de Moraes está ali como principal alvo. A pessoa que eles queriam destruir. Queriam destruir. E é ele que julga. Então, isso é visto pelo lado do bolsonarista como uma senhora de uma brecha. Agora ele vai querer fazer o quê? Pessoal, mas é fato, né? Se o Alexandre de Moraes, ele é vítima, como que a vítima pode acusar, investigar e julgar? Como que isso é possível? Você não precisa ser um advogado, você não precisa ser um jurista, você não precisa ser uma pessoa com nenhum tipo de formação para você ter conhecimento de coisas lógicas, sentido comum. A vítima não pode julgar. A vítima não pode investigar. Não existe isso. Então, o processo do Bolsonaro, ele é todo inconstitucional. Primeiro, que nunca fez crime. Nunca cometeu nenhum tipo de crime. Segundo, que as investigações ao crime que ele nunca cometeu é feita pela vítima do suposto crime. E não existe isso em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo, tá? Qual é o tamanho do apoio que ele ainda tem na rua? Se esse apoio for algo gigantesco, pode ser muito bom para ele. Agora, se ele chama... Se esse apoio for gigantesco, pode ser muito bom para ele. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida. Nós teremos uma multidão na Paulista. Ao contrário do Lula, eu gostaria de ver o Lula fazendo uma manifestação na Paulista. escolhe o dia. E vamos dar chance para o Lula. Lula, o Bolsonaro está fazendo uma manifestação e avisou o povo aí... Que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 13. O Bolsonaro fez uma manifestação e bota aí, em 13 dias, 12 dias, 13 é do capeta, né? Hoje é dia 12 mais 1, 13 é do inferno. Então, hoje é dia 12 mais 1, dia 12 mais 1. E o Bolsonaro deu um aviso em mais ou menos 12 dias. Lula, faça uma manifestação na Paulista em três meses e pode trabalhar com a Globo, pode trabalhar com todo o meio de comunicação e vamos ver quantas pessoas irão à rua no dia, daqui a três meses. eu tenho certeza que amanhã, e eu falo, todos os youtubers que são full time têm que estar presentes na Avenida Paulista. E todas as pessoas que moram por ali têm que estar presentes. E aí, a esquerdinha, o que ela diz? A jornalista. Ela diz, se tiver uma multidão vai ser muito bom pra ele. Aí ela continua, se for um meia dúzia de gato pingado ele tá ferrado, aí eu concordo com ela, aí eu vou concordar com ela, aí eu vou concordar com ela, mas não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de flopar. Não existe a possibilidade de flopar. se nevar em São Paulo no dia 25 vai estar lotado. Se nevar vai estar lotado. Vamos voltar aqui e escutar o que ela fala aqui porque essa fala é interessante. Vamos lá. O favor dele é um dado que saiu agora na pesquisa do Brasil que é a gigantesca desconfiança dos brasileiros sobre a mentira do judiciário e o fato de que esse processo dele o ministro Alexandre do Moraes tá ali como principal alvo da pessoa que eles queriam destruir. queriam destruir e é ele que julga. Então isso é visto pelo lado do bolsonarista como uma senhora de uma brecha. Agora ele vai querer fazer o quê? Medir qual é o tamanho do apoio que ele ainda tem na rua. Ela pediu pra medir. Eu quero medir. Eu quero ver o Bolsonaro na rua e quero ver o cachaceiro na rua. Eu quero medir. Ela falou vamos medir o tamanho da popularidade do presidente Bolsonaro. Então dia 25 é o dia da medida. Vamos medir. Ela não vai gostar dessa medida não, hein? Ela vai ver o número e não vai gostar. Larissa como uma senhora de uma brecha. Agora ele vai querer fazer o quê? Medir qual é o tamanho do apoio que ele ainda tem na rua. Se este apoio for algo gigantesco pode ser muito contra ele. agora se ele chama e vai meia dúzia de gato com gato aí pode ser ruim. É a esquerda falando. Não sou eu dizendo. Porque eu falei isso ontem a vocês que é uma estratégia. O presidente Bolsonaro é um estrategista. O presidente Bolsonaro ele foi pro tudo ou nada. É aquela coisa. O que eu vou fazer? Existe um cerco se fechando. A pessoa fala assim Fábio vamos lá a pergunta que eu recebo todos os dias aqui Fábio Bolsonaro vai ou não vai ser preso? É a pergunta que a gente sempre fala. O que você tem que se afastar? Você tem que se afastar das pessoas que ficam falando mentira. A Bolsonaro vai ser preso no dia 8. Porra quem é que ouviu vários grupos de WhatsApp colocando coisas que Bolsonaro seria preso no dia 8? Lembra disso? Falei pra vocês que era mentira Bolsonaro não ia ser preso. As pessoas ficam propagando mentira porque é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas normalizem o que não é normal. Eles querem banalizar o que não pode ser banalizado. Eles querem que as pessoas como a jornalista Globo falou que as pessoas venham aceitar a ideia de que Bolsonaro tem que ser preso. E para que essa ideia seja aceita eles têm que propagar mentiras em cima de mentiras com os profetas do caos. Eu falei para vocês ah não Fábio Bolsonaro vai ser preso no dia 8 porque o Dino vai chegar o Dino nem no dia 8 o Dino ia estar no STF ainda e vocês estão dizendo que Bolsonaro ia ser preso no dia 8 não vai ser disse a vocês aí a pessoa fala assim mas Fábio Bolsonaro vai ser preso o Bolsonaro existe a possibilidade real do Bolsonaro ser preso existe mas você tem que entender que o ditador ele não quer tirar máscara o ditador não quer tirar camisa que embaixo diz sou ditador o ditador ele é igual o Putin ele quer falar bonito e enganar trouxa o Alexandre Moraes ele está dando uma de ditador mas ele não quer mostrar ser ditador ele quer de uma forma enganar todo mundo a pensar que o que ele está fazendo é dentro da lei entenda isso pessoal entenda então o Bolsonaro não será preso da noite para o dia não vai acontecer isso para o Bolsonaro ser preso eles terão de tentar de qualquer maneira de enganar o mundo a pensar que foi uma prisão legal e como isso seria feito seria um processo de investigação que na minha opinião isso não é investigação isso é um assassinato de reputação ou seja eles estão querendo assassinar a reputação do Bolsonaro dizendo que é investigação nessa investigação chegará o tempo aonde terá um julgamento Bolsonaro teria de ser julgado e esse julgamento vai demorar um bom tempo até chegar a hora da condenação ou seja se o Bolsonaro for preso isso vai acontecer depois de um processo só lá para 2025 entendeu porque eles tentariam de tudo camuflar camuflar a jogada deles é a mesma coisa as pessoas já falaram o PL será caçado eu digo que não vai ser caçado por quê? porque eles querem caçar o PL mas caçar o PL deixaria muito na cara que ele é um ditador entenda pessoal o ditador ele luta para enganar já viu como as pessoas falam do capeta do diabo do Lula o que acontece essas pessoas eles o capeta ele nunca vai aparecer para você com chifre vermelho de rabo igual que a gente vê em desenho isso nunca vai acontecer nunca o capeta sempre vai aparecer com uma menina bonita uma senhora bonitinha uma cara elegante uma pessoa porque se o capeta aparecer como ele é todo mundo corre as pessoas só caem no colo do capeta porque o capeta ele se faz daquilo que você quer não é isso? o ditador é igual é um capeta que se esconde dentro de uma suposta democracia então ele não pode fazer na cara dura ele tem que fazer na calada da noite ele tem que fazer um processo que aparentemente venha enganar a trouxa se não tem como enganar a trouxa ele não faz ele não faz então essa conversa ah que o Alexandre de Moraes vai acabar com o PL Alexandre de Moraes vai prender a Michele Bolsonaro não vejo isso não vejo a Michele Bolsonaro sendo presa não vejo a cassação do PL não vejo essas coisas não vejo essas coisas as pessoas tem que botar o pé no chão agora se você me fala mas no Brasil tudo é possível é possível Brasil tudo é possível se o cara falar assim existe unicórnio no Brasil acredito que existe porque o Brasil hoje tudo é possível tudo é possível é a pessoa não precisa cometer crime para ser preso então possível é provável não as pessoas tem que diferenciar probabilidade e possibilidade tudo é possível Brasil virou uma zona é um circo de horrores que tudo é possível ninguém mais serve lei lei não leva para porra nenhuma constituição virou papel higiênico então nada serve agora isso aí é possível sim tudo é possível mas nós temos que botar a nossa análise na probabilidade então relaxa vamos no dia 5 do dia 25 protesto pacífico sem problema mostrar que apoiamos o Bolsonaro mostrar o poder de apoio do Bolsonaro porque na cabeça do Bolsonaro na minha opinião obviamente eu não não conversei com o Bolsonaro não converso com o Bolsonaro quem que dera eu poder conversar com o Bolsonaro então o que acontece na minha visão é isso o Bolsonaro sabe que ele é uma ideia o Bolsonaro sabe que ele é um mártir e eles vão transformar o Bolsonaro nesse mártir e o que acontece eles querem não é prender o Bolsonaro é prender a ideia né você pode dar exemplo de pessoas que viraram uma ideia aqui ó aqui ó isso aqui ó virou uma ideia lembra quem é que lembra desse aqui esse aqui virou uma ideia esse discurso aqui ó I have a dream I have a dream virou uma ideia ele morreu a ideia nunca morreu até hoje nos Estados Unidos tanto a direita quanto você vê como é que é a coisa quando o cabra é bom como mata Luther King era bom a direita e a esquerda lutam dizendo mata Luther King era de direita mata Luther King era de esquerda é a luta nos Estados Unidos todo mundo sabe que ele era um conservador mas a esquerda quer dizer não não mata Luther King é nosso é nosso é da esquerda é da esquerda não não mata Luther King sempre foi um conservador mas todos eles lutam por ele aí do Hitler a direita e esquerda luta contra não meu não é não direita não esse cara não é direita não vai pro inferno direita não não ele é da direita não ele é da esquerda ele é da esquerda é engraçado né esse aqui todo mundo quer pra ele e o Hitler todo mundo quer pro outro é engraçado mas isso aqui virou o que? uma ideia virou uma ideia essa ideia nunca morreu e nós temos vários outros exemplos aí de ideias né que nunca morreram e esse é o medo deles é que o Bolsonaro virou uma ideia o Bolsonaro virou uma ideia então eles tem medo disso como a cabeça do Alexandre Moraes que tá arrancando o cabelo é o seguinte como que eu prendo o Bolsonaro e ao mesmo tempo eu prendo a ideia Bolsonaro como eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo porque não é uma vitória para o STF ou o Lula prender o Bolsonaro se a ideia Bolsonaro continuar aberta então não é não é não é uma vitória pra eles porque eles vão se estrepar eles vão se estrepar então eles estão pensando como fazer isso então por isso que a própria jornalista da Globo ficou inventando aquelas coisas olha o que tem que ser feito é botar na cabeça convencer a população da ideia de que Bolsonaro tem que ser preso porque se a população cair na cabeça deles que Bolsonaro tem de ser preso então aquela ideia morre só que isso não vai acontecer se nós fizesse uma pesquisa hoje o número de pessoas que acha que o judiciário é um poder ditador ditatorial é maior do que as pesquisas anteriores e a popularidade do Bolsonaro só cresce e agora mesmo os isentões começam a falar eu não gosto do Bolsonaro mas vocês estão indo longe demais até os isentões os isentões que ainda tem gota de sensatez que não são os isentões fanáticos contra o Bolsonaro com o Deeringement Syndrome esses começam a aceitar o presidente Bolsonaro porque